Já imaginou se existisse uma forma de vender mais no Google Ads gastando menos? Seria incrível, não é? Pois é, ela existe e a gente faz isso através do pixel de conversão Pixel de quê? Pixel de conversão, é isso mesmo, não me parece bem estranho Mas é uma coisa muito simples E ele é utilizado pra gente marcar as conversões que a gente faz ali no Google Ads E assim a gente consegue otimizar as nossas campanhas E dessa forma a gente consegue gastar menos e vender muito mais E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo Olá, eu sou o Edivaldo Anjos E hoje eu vivo 100% da internet divulgando produtos como afiliado Então sem enrolação, vamos pra tela do meu computador Eu vou te mostrar como que instala o pixel de conversão do Google Ads E aqui eu já abri a tela do Google Ads E eu vou instalar o pixel de conversão em uma das campanhas que eu criei Inclusive tem o passo a passo onde eu mostrei como criar uma campanha do Absoluto Zero Se você ainda não viu esse vídeo, confere ele aqui no meu canal E eu mostrei todas as dicas e estratégias pra criar uma campanha De forma que você consiga vender muito aí no Google Ads Então o primeiro passo é vir aqui em ferramentas e configurações E agora aqui em métricas você vai procurar por conversões Você vai clicar e essa conta minha é bem nova Ela não tem nenhum pixel instalado Então esse vai ser o primeiro pixel que eu vou criar Então você vai procurar aí na sua tela onde está escrito novação de conversão No meu caso, esse aqui é o layout, mas o seu pode estar diferente Então você vai procurar aí por novação de conversão O meu já está aqui, eu vou clicar Aqui eu vou clicar em site E aqui ele pediu pra gente verificar o nosso site Mas se você não tem um site e você está divulgando os produtos como afiliado Você pode colocar aqui simplesmente o site do produtor Então eu vou vir aqui na Hotmart, vou pegar o meu link de afiliado E vou colocar aqui o site do produtor Então aqui eu vou vir nos meus produtos E vou encontrar o produto que eu sou afiliado Vou clicar em produto, sou afiliado Aqui eu vou pesquisar o nome do produto Esse aqui é o produto que eu estou divulgando Eu vou clicar em ver links de divulgação E eu vou clicar em copiar link E eu vou abrir ele em uma nova aba Vou dar um enter Agora eu vou copiar esse link Vou colocar aqui o domínio do site Vou colar, vou clicar em verificar Aqui pronto, aqui você vai rolar a página para baixo E aqui ele pergunta se você quer criar conversões automaticamente usando o site Aqui você pode rolar a página para baixo E vai colocar aqui Criar ações de conversões manualmente usando o código Então a gente vai selecionar aqui Adicionar uma ação de conversão manualmente E aqui ele pede para a gente selecionar a categoria Você vai clicar aqui E vai selecionar a opção de compra Porque dessa forma Sempre que alguém fizer a compra do produto A Hotmart vai informar para o Google Que a gente acabou de fazer uma venda Então o Google vai marcar aqui a conversão E dessa forma a gente vai conseguir otimizar a nossa campanha E assim iremos gastar menos com anúncios Para fazer mais vendas E aqui no nome da conversão você pode colocar aqui o nome do produto Então eu vou colocar aqui Compra mestre da micropigmentação Você pode colocar o nome que você quiser Eu gosto de colocar sempre o nome do produto Porque assim eu não vou me perder aqui Quando eu estiver com muitos produtos divulgando Eu vou saber exatamente qual pixel corresponde aqui a cada produto E aqui no valor Ele pede para a gente atribuir um valor a cada conversão E aqui no valor você tem três opções Usar o mesmo valor para todas as conversões Se você selecionar essa opção aqui Sempre que você fizer uma venda Ele vai marcar aqui o valor total da sua comissão Então se você tem uma comissão ali de 100 reais Sempre que você fizer uma venda Ele vai marcar sempre o valor da comissão Mas eu não gosto de selecionar essa opção Porque as vezes você recebe uma comissão Que teve remarketing ali do produtor Então a comissão é um pouco menor Do que o valor cheio da comissão E dessa forma quando você vai analisar a campanha Você pode estar ali pesando dados incorretos Então eu gosto de vir aqui Usar valores diferentes para cada conversão Dessa forma se você fizer uma venda ali de 100 reais Ele vai marcar 100 reais Mas se por acaso foi um remarketing do produtor E você recebeu 70 reais de comissão Ele vai marcar aqui os 70 reais E isso fica muito melhor para a gente otimizar a nossa campanha Como eu vou mostrar ali mais a frente E aqui você pode selecionar real brasileiro E aqui onde tem o valor Você pode colocar aqui zero Dessa forma quando você coloca o zero Assim que você faz uma venda ali O Google Ads vai puxar E vai te dar o valor correto Que você recebeu de comissão ali na Hotmart Então aqui eu vou rolar a página para baixo E aqui na contagem Ele pede quantas ações de conversão você quer marcar Geralmente como a gente faz aqui Venda de um produto digital O cliente só vai comprar uma única vez Então ele não vai comprar o mesmo produto seu Daqui a um mês Então seleciona aqui a opção 1 Assim sempre que você fizer uma venda Ele vai marcar aqui uma conversão Além disso Se você deixa aqui marcada em todas Digamos que alguém clicou no seu link Foi lá e gerou um boleto Só que ele não pagou esse boleto Mas o Google vai contabilizar uma venda E se na semana que vem O mesmo cliente vai lá e gera outro boleto O Google vai contabilizar mais uma venda aqui na sua campanha E assim quando você vai analisar os dados Você acha que fez duas vendas Mas na verdade você só fez uma venda Porque foi o mesmo cliente que gerou ali dois boletos Então eu vou selecionar um aqui Porque assim ele só vai pegar uma conversão aqui para cada cliente Aqui na janela de conversão É o tempo que você quer que o Google marque aqui o seu clique Então por exemplo Se o cliente clicou no seu link hoje Daqui a 30 dias ele finalizar a compra Então aqui o Google vai conseguir rastrear essa venda ainda Porque está dentro da janela de conversão de 30 dias Você pode estar selecionando aqui um volume maior de dias Mas aqui 30 dias já é suficiente Geralmente quem clica aqui em menos de 30 dias faz uma compra sim Aqui nos 3 dias você não precisa marcar em nada Aqui também você não precisa alterar nenhum desses valores Já aqui no modelo de atribuição Você pode alterar sim esse valor Aqui você vai clicar no modelo de atribuição baseado em dados E aqui ele pergunta se você quer marcar o último clique Primeiro clique linear redução de tempo Funciona da seguinte forma Se o seu cliente clicar no link 3 vezes Digamos que ele clicou anteontem, ontem e hoje Se você selecionar aqui a opção de último clique O Google vai marcar a conversão do último clique Então ele vai selecionar a opção hoje Se você marcar o primeiro clique Ele vai marcar a opção de ontem e ontem Que foi o primeiro clique do seu cliente Mas para um processo de otimização Eu gosto de selecionar aqui redução de tempo Então eu vou clicar aqui em redução de tempo E depois eu vou abrir aqui uma campanha no Google Ads Vou te explicar como que funciona a redução de tempo Então eu vou selecionar aqui redução de tempo E vou clicar em concluído Aqui eu vou clicar em salvar e continuar E aqui a gente vai pegar o código Esse código a gente vai instalar na Hotmart Você pode vir aqui em usar o gerenciador de tags do Google E aqui a gente tem dois códigos E a gente vai colocar na Hotmart Esse aqui é o ID de conversão E esse código aqui também a gente vai colocar lá Que ele é o label Então eu vou selecionar aqui em ID de conversão Vou dar um CTRL C E agora eu vou vir aqui na Hotmart E vou procurar ferramentas Então eu vou clicar aqui em ferramentas E eu vou rolar a página E vou procurar pixel de rastreamento E eu vou selecionar pixel de rastreamento E ele pergunta qual o produto que você quer marcar a conversão Então aqui você vai selecionar o seu produto Vou pesquisar aqui mestre da micropigmentação Então aqui eu selecionei o produto E aqui eu vou clicar em Google Ads Então esse ID de conversão você vai copiar E vai colar ele aqui ID do pixel do Google Ads Colar ele aqui E agora você vai copiar aqui o segundo Copiar E aqui no label de conversão você vai colar Você vai clicar em continuar Aqui você pode ver que ele deu erro Aqui deu erro porque eu não adicionei aqui as letras Vou selecionar aqui pra você notar Ele dá aqui o exemplo AW E o número Eu só coloquei o número Eu posso vir aqui e colocar AW E agora ele vai dar certo Se você achar mais simples Você pode vir aqui em editar o código do seu site E aqui você vai rolar a página para baixo E aqui você vai copiar o seu ID Aqui tem um númerozinho que é o ID Aí você vai selecionar Essa parte aqui que tem o ID de conversão Porque ele já tem aqui o AW Então você escolhe a forma que é mais simples pra você O ID aqui de conversão ele não vai mudar E agora eu vou clicar em continuar E essa parte aqui é muito importante Ele pergunta quais opções que você quer marcar Vendas realizadas Sim, a gente quer marcar sempre que fizer uma venda E aqui visitas na página de pagamento É quando a pessoa entrou apenas no checkout E esse é um erro que a galera comete Eles deixam essa opção aqui marcada Mas se você deixa aqui essa opção de visitas ao checkout marcada Lá no Google Ads Sempre que alguém entrar no checkout Vai marcar que você fez uma venda Só que na verdade Quando você entra aqui na Hotmart Você vai notar que você não fez nenhuma venda Você procura lá sua comissão e não encontra E isso acontece porque as pessoas selecionaram essa opção aqui De visitas ao checkout Então a gente vai desmarcar isso aqui Essa opção aqui também Visitas à página a gente não vai marcar também Então você vai selecionar aqui apenas vendas realizadas Agora eu vou clicar em salvar Ação realizada com sucesso Sempre que aparecer essa mensagem está tudo ok Aqui com o nosso pixel Mas agora a gente precisa selecionar esse pixel Lá dentro da nossa campanha No Google Ads Então eu posso clicar aqui em fechar E aqui eu vou vir no Google Ads E vou finalizar aqui a criação do pixel Vou clicar em concluído E agora a gente vai selecionar aqui a nossa meta Você vai clicar aqui em metas personalizadas Vai clicar em adicionar meta personalizada Você pode dar um nome aqui Você pode colocar o mesmo nome aqui do produto E aqui dentro dessa meta Você vai selecionar o pixel que a gente acabou de criar Então sempre é uma meta para um produto Então se você cria um pixel ali na Hotmart de um produto E depois você vai adicionar esse mesmo pixel Dentro aqui da meta Eu vou selecionar aqui o pixel que a gente acabou de criar Então vou selecionar aqui E vou clicar em salvar Agora sim a nossa meta personalizada já está pronta E eu vou clicar aqui agora na campanha Porque não basta apenas criar o pixel Você tem que dizer ao Google qual campanha vai usar esse pixel para marcar as vendas Agora aqui a gente vai vir na campanha Selecionar a campanha Então vou selecionar aqui a campanha Vou procurar aqui configurações Vou clicar Aqui em metas você vai selecionar E aqui ele pergunta se você quer usar a configuração de meta da conta Não A gente não quer fazer isso Porque como a gente vai divulgar muitos produtos como afiliado O ideal é que você tenha um pixel para cada produto Então a gente vai selecionar essa opção aqui Usar as configurações de meta específicas da campanha Então dessa forma a gente vai conseguir adicionar um pixel para cada produto Você vai selecionar aqui escolher a meta da campanha Então aqui na escolha da meta para essa campanha Você vai selecionar o pixel que você acabou de criar Então sempre que você vai divulgar um produto em uma campanha Você vai selecionar uma meta para esse produto Então vou clicar aqui em salvar E aqui vou salvar de novo Então aqui está configurada a nossa meta E agora eu quero te mostrar de fato Como a gente consegue vender mais gastando menos utilizando o pixel Então agora eu vou abrir uma conta antiga minha do Google Ads Porque as minhas contas novas que eu utilizo estão em outro PC Então eu vou clicar aqui e vou procurar essa campanha aqui do Google Ads Ela é uma conta antiga Você pode notar aqui que eu nem uso mais essa conta Mas aqui eu tenho um exemplo de um produto aqui que eu divulguei Não é uma indicação de produto, tá? Esse produto aqui inclusive Quando eu utilizei ele eu não sabia vender muito bem no Google Ads E esse aqui não é um produto ideal para vender aqui utilizando o Google Ads Mas eu selecionei ele aqui porque ele fez aqui uma conversão E dessa forma eu vou conseguir mostrar a você Como que você otimizaria uma campanha utilizando o pixel de conversão Para você vender mais e gastar menos Então aqui nos anúncios você vai notar que eu fiz aqui uma conversão Então a conversão é os dados que o pixel vai trazer aqui para o Google Ads Então sempre que você faz uma venda na Hotmart A Hotmart avisa para o Google Google, olha só O Edvaldo fez uma venda aqui, ó Desse produto Aí o Google vai dizer Ah, então ele fez uma venda Manda aqui os dados para mim Que eu vou configurar esses dados aqui na conta dele Então a Hotmart vai pegar esses dados E vai enviar aqui para o Google Ads Dessa forma o Google Ads vai conseguir rastrear Qual foi o anúncio que converteu aquele cliente Então você pode notar aqui que eu tenho 3 anúncios Esse anúncio teve 15 cliques Esse 17 e esse 23 Mas o único anúncio que vendeu foi esse primeiro aqui, ó Você pode notar que eu tive aqui 15 cliques E fiz aqui uma conversão E eu gastei 20 reais nesse anúncio O segundo anúncio teve 17 cliques E ele gastou 30 reais Mas ele não fez aqui nenhuma venda O terceiro anúncio foi ainda pior Ele teve aqui 23 cliques Gastou 35 reais E não fez nenhuma venda Então como que eu faria para conseguir vender mais E gastar menos? Eu poderia vir aqui e pausar esses dois anúncios Porque eu sei que o anúncio 1 É o meu anúncio campeão Ele teve aqui menos cliques E fez aqui uma venda Então eu poderia deixar aqui Apenas esse anúncio aqui Rodando na minha campanha Porque ele é muito bom Ele vende aqui com poucos cliques Então esse aqui seria um processo de otimização Aqui da minha campanha Eu iria deixar apenas esse anúncio Porque ele performou muito bem Aqui nas palavras-chave também Seria um processo de otimização Eu posso notar aqui Que eu tive aqui várias palavras-chave Que eu adicionei E a única palavra-chave que converteu Foi essa daqui Então eu poderia pausar Todas essas palavras-chave aqui de baixo E elas não me convertem bem Então eu poderia vir aqui E pausar essas palavras-chave aqui Porque elas gastaram verbo Gastaram aqui 16 reais E não me vendeu nada E essa daqui que gastou muito menos Trouxe aqui uma conversão Essa daqui gastou 3,28 E também não vendeu Então eu poderia pausar Todas essas palavras-chave aqui E deixar apenas essa Porque essa aqui vendeu muito bem Com uma certa facilidade Então eu poderia vir aqui E pausar essas palavras-chave também E agora voltando aqui Nos meus anúncios Eu quero te mostrar Como que funciona A redução do tempo Como você viu lá Na hora que eu estava Instalando o Pixel Eu utilizei a redução do tempo Passando um avião aqui agora Passou Atrapalhou aqui a minha gravação Vamos lá Então aqui eu selecionei A opção de redução do tempo E como que funciona Aqui você pode notar Que eu tive uma conversão E marcou aqui nesse anúncio Mas a redução do tempo É a seguinte Digamos que esse cliente Ele veio aqui no meu anúncio Ontem E clicou nesse anúncio aqui Mas aí por algum motivo Ele não comprou o produto Naquele determinado momento E aí ele deixou para o outro dia E no outro dia Ele fez a mesma pesquisa E novamente o meu anúncio Foi exibido para ele Só que dessa vez O Google exibiu O meu segundo anúncio Para esse cliente E ele veio e clicou Nesse anúncio aqui Então na hora de marcar a conversão O Google vai notar o seguinte O cliente clicou Tanto no anúncio 1 Que foi ontem Tanto no anúncio 2 Que foi hoje Então ele vai atribuir a venda Para os dois anúncios Então aqui nas conversões Aqui no lugar do 1 Iria ter 0,5 Porque ele dividiu Aqui as conversões E aqui no segundo anúncio Iria ter 0,5 Novamente E aí somando aqui 0,5 com 0,5 Iria dar 1 Seria 1 a conversão E dessa forma Eu consigo otimizar A minha campanha Ainda melhor Porque eu vou ter ali Dois anúncios muito bons Nesse caso Eu pausaria aqui O terceiro anúncio Porque ele não vendeu tão bem Então dessa forma Que funciona a redução do tempo Você consegue acompanhar ali A jornada do cliente Porque talvez o seu anúncio 1 Chamou muita atenção E o anúncio 2 Chamou muita atenção também Da mesma forma Com as palavras-chave Se você vier essa aqui Em palavras-chave O cliente poderia ter feito A pesquisa Tanto ontem Quanto hoje E se ele fosse acionado Por palavras-chave diferentes Você também conseguiria rastrear Então digamos que ontem Ele clicou usando Essa palavra-chave aqui Curso Ovos de Páscoa E hoje Ele finalizou a compra Ele clicou Utilizando o curso Ovos de Páscoa de colher Então você teria Duas palavras-chave ali Que foram responsáveis Por atrair a compra do cliente Então eu iria ter aqui 0,5 para essa conversão E 0,5 para essa conversão também Dessa forma você consegue Otimizar sua campanha Muito mais a fundo Porque você pega Toda a jornada do cliente E tem ali muitos mais dados Para você otimizar sua campanha Então a gente acabou De instalar o pixel de conversão Dessa forma a gente vai conseguir Analisar os dados E otimizar as nossas campanhas E assim conseguir vender mais Gastando menos E eu fiz um treinamento Que me ajudou A sair do absoluto zero E hoje eu consigo vender Todos os dias Com todos os conhecimentos Que eu aprendi Se você quer saber mais Aqui na descrição Eu vou deixar o link Para você conhecer Se você gostou desse conteúdo A forma de você retribuir É deixando seu like Inscrevendo no meu canal E ativando o sininho Das notificações Porque toda semana Eu estou postando novos vídeos E eu tenho certeza Que eles vão te ajudar A vender muito Utilizando o Google Ads também Então é isso Tamo junto E até a próxima Ei, pera aí Não vai curtir o vídeo não, é? Vai sair? Não vai curtir o vídeo? Curte aí, pô Tamo junto Valeu Tchau Tchau